Boa tarde, cliente e amigo do Facebook. Paulo e minha pintura. Passando pente fino no gato, que é a minha pintura Celuloide, com massa na cor de bisnaguinha azul. Lâmpada. Passando pente fino, para não ficar nada. Fica nada, nada, nada. Por que? Vamos trabalhar aqui com tinta acetinado. Acabamento acetinado. Acabamento acetinado não perdoa risco, não perdoa massa não lixada, não perdoa imperfeições de massa. Então tem que ficar, procurar o máximo possível chegar a perfeição, que é muito difícil. Mas se você puder fazer pelo menos uma média de 97%, 98% aí. Aí. Aqui. Pronto. Vamos ver o acabamento acetinado aqui. Só vou fazer o recorte. A parede aqui vai ser um giz 3D. Plaga 3D. Aqui. Aqui fez a mesma coisa, né? Eliminei os gatos. Beleza, galera? Tchau. 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 Tchau.